Acho que eu dei tudo ali no primeiro round, achei que eu poderia finalizar logo no primeiro, senti um pouco o braço, cansei um pouco, no segundo ele cresceu, aí eu tinha que correr atrás do prejuízo no terceiro, só que eu tava um pouco fadigado, o braço, acho que eu dei muita pressão ali tentando ficar nas costas e bom, ele foi o guerreiro, foi o campeão né. Não senti essa pressão de estar lutando na casa não, como eu falei, entrou ali dentro, os dois tem que dar o melhor mesmo e ele foi o vitorioso da casa e a canadense, acabou ganhando o prestígio da torcida aí, mas tô bem, tô firme e forte, perder, agora voltar pra casa, pensar no futuro, pensar o que eu vou fazer nos treinos pra melhorar e bola pra frente. Tchau, tchau.